O meu celular caiu O meu celular caiu O meu celular caiu O meu abração Não, o que tá legal é ele quebrar no chão Começa Oh yeah Oh yeah Some people say My love can't get you I'm gonna be My love and listen to you I'm gonna be a girl Think you're a girl I'm gonna be a girl I'm gonna be a girl This time I'm gonna be a girl Yeah Oh 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 I'm gonna be a girl I'm gonna be a girl I'm gonna be a girl And be in theucha I'm gonna be a girl If you look to life You let it dig for your death You gave up the birth to life You gave up the birth to life It's up the night Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.